Para a Marilisa é um desenrolar ótimo, na verdade até muito fácil, porque acontecem coisas que ela não precisou fazer nada, aconteceram coisas que a livrou desse cara, a livrou de geodás e dá um alivro para ela gigantesco, que eu acho que todas as mulheres que passam por essa situação agressiva no relacionamento têm vontade de que isso aconteça. Não pelas próprias mãos dela, mas para a Marilisa o desenrolar é ótimo, porque acontecem coisas que a deixam livre para resolver a situação com o filho e finalmente ela ter a paz, ela ter a família que ela quer, a estrutura que ela queria para a vida dela e dali em diante seguir em frente, ensinando para o filho dela diferente do que ela viveu. Então para a Marilisa o desenrolar é bom.